E aí, Bela? Amor, ficou muito bom. Gostou? Já concretamos tudo aqui, gente. A canjiquinha já está acordada. A ilha da Bela já está quase. Já está quase saindo. Já escolhemos o granito, a pedra. Já. Não vai ser porcelanato, vai ser granito. Vai ser granito. É melhor, né? Pois logo, logo. E olha o nosso jardim, como é que está? Olha o nosso jardim. A canjiquinha já está acordada. Eu fiquei preocupada com ela ontem. Por quê? Porque ele estava... Eu acho que ela já fez amizade com os meninos. E ele estava fazendo cimento e ela estava assim, né? Estava andando, né? O bom é que vai ficar as patinhas dela. Falei, não, e se machuca a patinha dela? E eles falaram que tinha poça d'água que ela estava tirando, lavando, passando por cima de tudo. Ela é que nem a savana, mano. Aí está lá, ela já vem passando, é dona da casa. Mas a savana não pisa, né? E aí, ela é que... Obrigado.